Música Nesse vídeo de hoje quero compartilhar com você esse salmo muito poderoso e que deve ser repetido por três vezes seguida e verás as portas financeiras de Deus se abrindo para você. As portas são muito importantes tanto no reino físico quanto no reino espiritual. Quer a porta esteja aberta ou fechada, elas são essenciais em nossa jornada. Uma porta aberta para uma vida financeira em abundância pode ser aberta a partir de uma oração e hoje trago para você um salmo muito poderoso que fala sobre abrir as portas, derramar bênçãos em sua vida. Apesar do que a maioria das pessoas pensam, a prosperidade não se limita apenas a finanças e dinheiro. Todos nós sabemos que prosperar financeiramente é muito bom e espiritualmente, saúde, melhor ainda. E se você prosperar financeiramente andando no caminho de Deus, muitas vidas serão transformadas por sua causa. Como Deus está mais preocupado com o nosso relacionamento espiritual com Ele, é claro que Ele nos abençoará de todas as maneiras. Aproveite a graça e a misericórdia de Deus em sua vida e peça também um avanço na sua vida financeira para que novas oportunidades venham em seu caminho, novos milagres, novas oportunidades de trabalho, negociações, vendas, para que assim você prospere. Entenda que tudo funciona por fé e não por dúvidas. Se você crer nisso, certamente você prosperará e terá boa saúde, uma boa jornada. E isso acontecerá. Uma vez que você acredita, Deus estará em ação para conceder o desejo do seu coração. Com essa oração desse salmo poderoso e repetido por três vezes, você tem o que é necessário para restaurar sua visão, as suas ideias criativas, receber mais sabedoria, perspectiva, para que você possa prosperar e receber mais e mais abundância. Portanto, orar pela abundância, pela prosperidade, é uma bênção. Então agora, vamos a esse salmo poderoso para que as portas da abundância venham se abrir em sua vida. E neste momento, eu já te convido para você ajudar o nosso canal a crescer. São muitos vídeos no YouTube improdutivos que não ajudam em nada. E nós aqui estamos empenhados em lhe ajudar, em abençoar a sua vida através de muitas palavras de sabedoria, ensinamentos, orações e muito conteúdo valioso. Portanto, ajude agora o nosso canal a crescer, assinando o canal e habilitando o sininho. Aproveite e já curta o vídeo. E conheça também o meu canal 2, de orações e afirmações, para ouvir enquanto dorme. O link está aqui abaixo. Agora, vamos a esse salmo poderoso que abre as portas da abundância para você. É importante que você faça com toda a sua fé e creia nessas palavras. Salmo 37 Diz assim Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e fazer o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleite-te também no Senhor. E Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele o fará. E Ele o fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperem seu caminho. Por causa do homem que executa e instulta os intentos. Deixa a ira. Abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os maus feitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda é pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor irá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e o necessitado, para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes estará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenha os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadeça-se sempre, e empreste, e a sua semente é abençoada. Apartai-vos do mal, e fazer o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio empresta ao justo, e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero, e considera-o reto, porque o fim deste homem é a paz. Muito bem, agora vamos repetir este salmo mais uma vez, e preste atenção nessas palavras. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e fazer o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleite-te também no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele o fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperem seu caminho, por causa do homem que executa e instuta os intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, Porque os maus feitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda é pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e o necessitado, para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes estará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenha os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados, serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadeça-se sempre, e empreste, e a sua semente é abençoada. Apartai-vos do mal, e fazer o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio empresta ao justo, e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se, como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero, e considera-o reto, porque o fim deste homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão um a um destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, e ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. E o Senhor os julgará e os livrará, e ele os livrará dos ímpios, e os salvará, porquanto confie nele. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e fazer o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. Deleite-te também no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele o fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te dignes por causa daqueles que prosperem seu caminho, por causa do homem que executa e instuta os intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os maus feitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, herdarão a terra. Pois ainda é pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e o necessitado, para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes estará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados, serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadeça-se sempre, e empreste, e a sua semente é abençoada. Apartai-vos do mal, e fazer o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio empresta ao justo, e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se, como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero, e considera-o reto, porque o fim deste homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão um a um destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, e ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. E o Senhor os julgará e os livrará, e ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confie nele. Muito bem, agora vamos repetir este salmo mais uma vez, e preste atenção nessas palavras. É isso, veja como você pode ser abençoado, como as portas da abundância podem abrir para a sua vida, uma vez que você se torna esse justo que diz esse salmo. Então seja justo, seja a pessoa deste salmo, que pratica a justiça, e você será ricamente abençoado. Se você concorda com isso, deixe o seu like, assine o canal, e deixe aqui abaixo o seu comentário. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.